Olá pessoal, sou o professor Marco Gerônimo aqui do Clube dos Smartphones, Clube dos Notebooks e Escola Técnica Online. Então eu estou passando aqui para falar para vocês um pouquinho desse nosso programa de mentoria online que nós estamos iniciando agora em março. O objetivo desse programa é levar até você, através da internet, conhecimento técnico para empreender na área de manutenção. Então eu queria, esse programa visa a ter aulas ao vivo, em horas agendadas com você, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua comodidade, para poder transmitir conhecimentos técnicos que nós executamos aqui no nosso laboratório. Então nós trabalhamos com manutenção de smartphones, manutenção de notebooks, manutenção de smartbands, smartwatches, patinetes elétricos, bikes elétricas e também com a troca de vidros ou a reconstrução de telas e smartphones. Então se você tem alguma necessidade numa dessas áreas, eletrônica básica, eletrônica aplicada, internet das coisas, nós temos instrutores que vão lhe proporcionar um conhecimento sobre como que você deve proceder, vai te mostrar os procedimentos para empreender nessa área. Então através desse grupo, nós vamos nos conhecer mais e eu gostaria que vocês se apresentassem, dissessem qual é a sua necessidade, se você está começando agora, se você quer empreender numa dessas áreas, na área de assistência técnica ou na área de desenvolvimento de software ou de soluções, ou na área de manutenção de patinetes elétricos, ou reconstrução de telas e troca de vidros, ou manutenção de notebook, manutenção de smartphone, manutenção de smartband e smartwatches, que são equipamentos que estão aparecendo bastante no mercado. Então conta pra gente qual é a sua necessidade, que a gente vai te passar um programa de mentoria de acordo com a sua disponibilidade de tempo. Então ele é composto de aulas ao vivo, através da nossa sala de videoconferência, e também com links de procedimentos práticos do que você deve executar para resolver determinados problemas. Então muita coisa prática a gente vai mostrar ao vivo, mas nós já temos alguns vídeos para poder responder perguntas e necessidades específicas que provavelmente vocês possam ter. Então eu gostaria que vocês se apresentassem, dissessem de onde você é, e qual é a sua necessidade, qual é a sua dificuldade hoje para empreender numa determinada área, ou que tipo de curso, ou que tipo de aprendizado você quer ter. E nós montamos um programa de mentoria, tá, para poder te assessorar e levar esse conhecimento até você. Ok? Então qualquer coisa, você pode ou falar aqui no grupo, tá, ou você pode também me mandar no privado caso você não queira se expor. Ok? Um abraço, bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender da hora que você estiver vendo esse vídeo aí. Ok? Um abraço, fiquem com Deus.